O clube, a instituição, com gente que o auxilia. Vamos dar uma olhada, queria falar de São Paulo e dar essa vitória de 3 a 0 com os golas do Hortão Lucas e do Pedro na vitória do Flamengo. Vamos dar uma olhada. Deciden ir por um conhecido no Brasileirao, um conhecido do meio, um grande treinador, o conheço pessoalmente e é um técnico capacitado, uma pessoa com muitos conhecimentos. Eu acho que o maior desafio que tem é o convencimento que pode, certo, exercer para os jogadores de mais experiência do Flamengo. Para os jogadores é muito difícil convencer de uma ideia distinta, de uma dinâmica distinta, de uma filosofia futbolística, de estruturas técnicas, tácticas que tem São Paulo. E isso vai ser o mais difícil no início de Jorge São Paulo ao mando do Flamengo. Eu acho que, com todos os conhecimentos, com toda a sua capacidade técnica que tem ao longo de sua carreira, ele vai dar volta a este mal início que presenta Flamengo na presente temporada. Não somente em Libertadores, mas com a perdida, certo, do torneio carioca em mãos de Fluminense. Exatamente, e assim, o fez saber através de suas redes sociais, aqui em sua conta de Twitter, o conjunto de Flamengo. Bom, São Paulo, e ali com este atuendo e com estas gafas chamativas, o qual gerou muito revuelo nas redes sociais, sendo Trendy Talk Pick o técnico argentino. Muito boa, muito boa pinta, Mago. Sim, é verdade que a mim também me chamou a atenção. Talvez chegou com algum tratamento aos olhos, não? A palavra em São Paulo, e agora temos uma ideia de que é um bom Flamengo, beleza? O clube, a instituição, com gente que o auxilia. Vamos, Jairton, Lucas, que golazo. Gol! De Flamengo, bombazo y adentro por parte de Ayrton, de Lucas, que inaugura de la mejor manera el Brasileirao para el elenco local, para el bítico Flamengo. Estamos 1-0, Flamengo 1. Una de las tantas características que te mencioné sobre este jugador, la que me había olvidado era esta justamente, el tiro de larga distancia. Arriesga, no tiene miedo. La verdad que este, en lo personal, Víctor, para mí este es un lateral izquierdo completísimo, porque defensivamente es bueno y ofensivamente también es bueno. Ahí va, ojo, Jairton, acá es penal. Sí, penal. Hay penal a favor de Flamengo, Clarita, la falta sobre Jairton. Acabar con la racha de 10 partidos sin marcar, para Gabigol, ahí está, 1-2-3, es el goleador, tiró, gol, 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 de Flamengo, aparece Gabigol, aparece para ir cambiando la mala racha, tanto personal como la del equipo. Flamengo tiene 2, coletiva 1, coletiva 0. Víctor Pedro, bueno, muchas dudas acá en la salida, por parte de Curitiba, puede venir el tercero para Pedro. ¡Pedro! ¡Gol! ¡Gol! De Flamengo, que empieza a salir del mal momento, esta buena victoria, 3-0, concreta Pedro. ¡Flamengo 3! Es el goleador de la edición de la Copa Libertadores 2022. Ingresa, ¿cierto? Aprovecha los minutos que Mario Jorge le da, le responde una muy buena definición. Tranquilo, estoy acá. Metió 10 celebraciones en una, Mago. Victoria de Flamengo, más que merecida, ya lo veníamos mencionando, elogiando el partido que realiza hoy Flamengo, a pesar de la situación incómoda, a pesar de las críticas que venía recibiendo este plantel, algunos jugadores destacadísimos, también venían siendo criticados, que le pidieron a su entrenador. La verdad que fue un partido redondo, ¿cierto?, para lo que va a ser la presentación de Jorge Sampaoli. Está ahí, ¿no, rapaziada? La narração y la reacción de los argentinos sobre el nuevo técnico Flamengo, la victoria de Flamengo 3-0, que ahora va a comenzar con el Jorge Sampaoli, contra el Nublenz, en las Libertadores, quarta-feira. E bora acompanhar, né, se inscrever aí no canal. Essas mudanças de tela por causa dos direitos autorais da CBF, tenta evitar aí. E a narração vai ser mais do Brasileirão também, né, tem muitos times aí, comenta seu time se você gostaria de ter narração, tem até narração em inglês, hein. Então, se vocês gostarem, comenta aí, beleza? Então, deixa o seu like e é isso. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Tamo junto, valeu, e até o próximo vídeo.